Pessoal, não é segredo pra ninguém que o Atlético está atrás de um volante, pelo menos um. E aí o Léo Gomid, sempre com a competência de sempre, tá ali tentando apurar, descobrir tudo. E parece que já tem um volante, pelo menos, que tá na mira do Atlético, não é isso? Léo Gomid, quem é, quais são as condições? O Brasil quer saber a sua bomba! Ah, André, vamos lá. Como você destacou, o Atlético, desde quando ainda tinha na comissão técnica, encabeçada pelo São Paulo e a busca por um jogador de meio campo, não à toa foi atrás do Edenilson, que hoje é improvável que aconteça uma transação envolvendo o jogador do Internacional, que, na verdade, nem foi tão assim um volante, mas é um volante de origem, né? Jogaram o Lindoso, jogaram o Rodrigo Dourado no Internacional, mas com um volante de marcação mesmo. E aí, pelo que eu soube, hoje, um dos nomes que está em pauta, já houve uma conversa, é uma negociação que pode ser um tanto quanto complicada, porque o cenário do país onde está o jogador está meio que nebuloso, assim, com relação a qual será o futuro, mas é o Jailson. Jailson, um volante que jogou no Grêmio, acho que esteve na campanha do título da Libertadores. Teve. Se eu não estou equivocado. Então, é o Jailson, um volante que está no futebol chinês, no... como chama o clube, Sérgio? Dalyan Pro. Dalyan Pro, né? Tem todo o problema dos jogadores... 25 anos. Tem todo o problema dos jogadores não estarem conseguindo voltar para a China, devido à questão da pandemia. O futebol chinês também não anda bem, né? Está passando por uma séria reformulação. O último campeão fechou a porta, né? Que é o Jiangsu. Esse time do Ramires, se eu não estou equivocado. O Miranda acabou de sair de lá, porque o time dele fechou as portas também. Então, o Jailson já ouve uma conversa, né? Não vou falar aqui que está adiantada, etc., porque não tenho essa informação, mas que existe uma conversa, existe, né? Mas teria um plano... não sei se era o plano A e teria um plano B, mas tem outro na pauta aí que a gente cutucou, cutucou e a pessoa não quis dar uma dica. Mas até segunda-feira nós teremos. Eu fico pensando... Essa é até uma outra discussão, mas se essa mudança no futebol chinês, ela seria boa ou ruim para o futebol brasileiro? Porque, por um lado, menos jogadores sairiam, mas também tem aquele dinheirinho que ajuda. Mas não tem saído tanto, né, André? Já mudou muito, né? Comparando como foi ali de 2015 para 2016, que eles iam, pagavam a multa, já era, tchau, não tem mais. Deixa eu te perguntar, características do Jailson, e principalmente pelo que a gente acompanhou no Grêmio. No futebol chinês a gente não vai ter elementos suficientes e nem vai ser um nível... Especialista no futebol chinês aqui. É, só o Vinícius Grisse que vai saber falar do chinesão. Mas pelo que tem de característica o Jailson, o Gomid, é um volante que tem a ver com o que o Cuca gosta, é um cara de mais marcação, é um cara que joga, enfim, o que dá para falar do Jailson? Então, repito, muito pelo que a gente viu no Grêmio com o Renato Galos. André, apesar do Grêmio ser um time de priorizar a aposta da bola, ser um time que constrói as jogadas muito pelo chão, né? Um jogo mais apoiado. O Jailson, ele não se caracterizou no Grêmio em ser aquele volante que tinha no passe a principal qualidade, né? O Jailson era mais aquele volante ali de contenção, de formar ali, como a gente fala, o balanço defensivo, né? Enquanto cinco, seis atacam, ele fica, junto com os zagueiros, protegendo um contra-ataque do adversário para se adiantar, recuperar a bola ou impedir o contra-ataque do adversário, ou pelo menos retardar o contra-ataque do adversário. Era essa a função do Jailson, né? Então, eu acho que é um volante que se enquadra mais nas características dos times que o Kuka monta, né? Como o Alisson tinha esse papel no Santos, né? Agora, com o São Paulo e agora o Atlético não teve nenhum volante com essa característica tanto assim de marcação, né? Mas ele é aquele famoso, como a gente ouve vários cronistas dizerem, ele é o famoso cabeça de área, né? Ele é o cão de guarda. É. O Gomidi falou aqui do Jailson, acho que se não me engano, Roger Machado, que lançou ele em 2016, se não me engano. E aí, em 2017, ele estava na campanha. Aí, enquanto o Gomidi falava aqui, eu cutuquei lá no Sul, lá, o Rafael Pfeiffer, que já participou com a gente aqui, né? Da Rádio Guaíba. E ele disse que conversou com uma pessoa muito próxima ao Jailson e que ele tinha duas propostas no Brasil, o Grêmio e um outro time. E o Gomidi agora acaba de trazer esse outro time aqui. Eles receberam autorização para voltar para a China e que devem ir, mas eles queriam permanecer no Brasil e deve ir à China semana que vem. Gris, se te anima o nome do Jailson, no Atlético hoje tem Alan, Jair. Para falar assim, com mais características de volante, eu vou deixar esses dois. Você acha que acrescenta? É um bom nome? Acho que acrescenta. É um jogador com características um pouco diferentes, né? O Gomidi falou de ser um jogador de mais marcação, né? Um jogador de mais pegada mesmo, de mais força física, de mais imposição ali no setor. Acho que pode ajudar. É um jogador que o Atlético não tem, com características semelhantes hoje no elenco. O Jailson entra dentro daquela busca que o Atlético tinha por um volante de um pouco mais de força física. Ele não tem o mesmo refinamento técnico, por exemplo, do Edenilson, que era um nome falado. Que é um jogador também de bastante força física, mas que tem um bom refinamento técnico. Um jogador que se apresenta bem à frente. O Jailson não oferece tanto assim com a bola. Não que seja um cabeça de bagno, não é isso. É um jogador que não oferece tanto para o time ofensivamente. Mas, enfim, acho que seria um nome interessante, dependendo aí das condições. A gente não sabe ainda o que os chineses vão fazer com os jogadores brasileiros. Eles estavam proibidos de entrar no país, daqui a pouco não estão mais. Só que tem toda a questão da pandemia. Então, dependendo das condições, eu me lembro de ter visto que o Grêmio tinha interesse em trazer por empréstimo. Acho que se der para trazer por empréstimo até o final da temporada e tudo, acho que seria um negócio interessante. Ô, CJ, mas chama a atenção que nas redes sociais a gente já postou e tudo, né? A gente tem, e até no próprio chat também, a gente está notando uma rejeição ao nome do Jailson. Isso pode ter a ver também com uma expectativa criada? Porque, assim, sendo sincero e nada contra o Jailson. Mas se a expectativa era o Edenilson, aí é um jogador que não está no mesmo patamar com o Edenilson, na minha modesta opinião. É, e também não joga igual a Edenilson, né? Características. É, a característica dele é de mais pegada, como os exemplos que o Gomit trouxe aqui. Alisson, eu, torcedor do Atlético, que é tão saudosista e é, né? Com o Cuca. A gente vê os comentários sempre falando que o Cuca trabalha bola longa. Por quê? Porque tem aquela memória emotiva do 2013, com alguns lances. Então, aquela memória emotiva também serve para isso. Que tinha Pierre, que tinha Donizete, que são jogadores que têm essa característica de pegada, de cão de guarda, de proteger a zaga ali, de morder mui. Não quero dizer que, trazendo o Jailson, esteja já parando as chances, ou acabaram-se as chances de trazer o Edenilson. São jogadores com características diferentes, mas o Edenilson, com certeza, pelo campeonato que fez, as temporadas que a gente acompanhou aqui, é um jogador acima, né? Tem espaço para jogar no time do Cuca, ou o Gomit? O Jailson? Sim. Eu acredito que pela característica, caso seja contratado, ele seria titular, André. Mas não só pela característica, também as condições técnicas. Acho que pela característica de ser mais marcador. Sim. É muito difícil nós rememorarmos aí os últimos times do Cuca e não encontrar um jogador com característica parecida a do Jailson, que foi titular a temporada inteira. No Santos tinha o Alisson, no Palmeiras foi o... Felipe Melo? Não, acho que ainda não estava o Felipe Melo. Era aquele que jogou na América. Tiago Santos. Tiago Santos. Tiago Santos. No Atlético tinha Pierre, Tonizete, próprio Josué, um volante que era muito marcador. No São Paulo tinha alguém com essa característica, o São Paulo dele? Era o Josué, né? Não, o São Paulo depois, esse mais recente. Ah, agora você me pergunta. Estou tentando lembrar também. Também estou tentando lembrar. Sei que o Tietê já jogava, né? Ele pediu o Tietê, né? Foi um dos reforços que ele pediu. Sim. Agora eu não vou me recordar, André. Estou tentando lembrar também daqui a pouco. Mas enfim, sempre teve um volante mais, não no sentido pejorativo, né? Mais destruidor, vamos dizer assim, do que construtor. O Jair não faz essa função, não? Pode fazer. O que eu queria, pelo menos na minha avaliação, André, é que, por exemplo, o Atlético se interessou pelo Edenilson, né? Mas isso aconteceu quando ainda tinha ali o São Paulo como técnico. Se a negociação persistisse, e pode ser que, sei lá, ainda aconteça, eu não enxergo o Edenilson sendo contratado pelo Atlético jogando como volante. Sinceramente. Seria um dos meio-campistas ali. Porque eu acho que perderia o que ele mostrou de melhor no Inter. Que é ser um meio-campista muito mais de chegada do que de contenção. Não é que precisaria, contrataria o Edenilson, mas pra mim a lacuna de volante ainda continuaria. Eu acho que você colocar o Edenilson hoje como um volante de marcação é, entre aspas, um desperdício. Mas aí o Edenilson não chega pra competir, o Vinícius Gris, com o Zaratio e Nátio nessas condições? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, ele deixa de reforçar um setor que, em tese, é carente e chega pra um setor que tem gente pra caramba? Eu acho que vai depender muito do modelo de saber qual que é a ideia do treinador pra formatar o meio-campo ali, né? Se vai ter um volante mais preso e dois meias mais à frente dele, mais soltos, né? Que era o que fazia, por exemplo, o Sampaoli. E aí, certamente, ou provavelmente, o Edenilson seria esse jogador pra ter um pouco mais de liberdade mesmo, principalmente ali pelo lado direito. Mas podemos ter um treinador também que queira jogar meio que com dois volantes, né? E aí não necessariamente os dois precisam ser volantes-volantes, né? Aquele jogador de muita marcação. E aí seria o Edenilson meio que uma espécie ali de um segundo volante, né? Um jogador com um pouco mais de liberdade pra sair. Enfim, vai depender muito de que tipo de formatação o técnico vai querer dar ao time pra gente saber, por exemplo, caso o Edenilson fosse ou caso o Edenilson seja contratado, onde que ele vai jogar. O próprio Allan, né? que é um jogador que jogou os últimos anos todos ali como um primeiro volante, mas em modelos que exigiam um volante de boa saída, de bom passe, que participasse o tempo inteiro da construção. Algo que talvez o Kuka não faça tanta questão. E aí o próprio Allan pode jogar em uma função um pouco diferente daqui em diante. Enfim, a gente vai precisar ver mesmo um pouco mais quando o Kuka chegar, quando o Kuka começar a moldar esse time, pra gente identificar qual é a ideia, né? Mas o simples fato de pensar no Jailson como opção já deixa claro que a tendência é que a gente tem ali um volante mesmo de um pouco mais de pegada, um jogador de um pouco mais de marcação. O São Paulo, acho que era o que eu tava olhando. Que é isso que eu ia falar. O Juscelet. Tinha o Juscelet, tinha o Hudson no elenco, eu tô falando. O próprio Luan já estava no elenco, o Lisieiro. Tinha o William Farias, que jogou no Cruzeiro, no São Paulo. Aqui, o Juscelet ontem jogou. Jogou no Boa Vida, eliminou o Goiás. O Juscelet, desliga a televisão aí. Eu tava assistindo o jogo, eu olhei e falei assim, é o Juscelet? Ele tá pesado, hein? Aí eu entrei na escalação e falei, não, é o Juscelet mesmo. Você vai ver, assim, não sei se é politicamente correto, mas o cara tava pesado ali, não tava não? Achei que era o Walter no meio campo, cara. Já há muito tempo ele tem isso. É, exatamente. Porque se a TV não era HD, né? Pô, cara, não dá pra futebol você jogar no meio campo ali, não dá pra você jogar desse jeito, não. Agora, pessoal, vamos falar de carro. Carro dá muita comodidade, dá conforto. E se você tá procurando o seu, não precisa ter muita dúvida não. Aqui, ó. Seminovos.com.br é o lugar certo pra encontrar o seu veículo. Por quê? É o que eu venho falando aqui. É um acervo, é uma variedade de carros muito grande. E aí você vai encontrar o estilo certo que você quer. Então, quer um carro mais compacto, quer uma caminhonete, quer um carro mais robusto, enfim, não importa. Seminovos vai ter exatamente o que você precisa. E o principal, com o preço que cabe no seu orçamento. Então, aquele carro pra sua necessidade e com o preço certo. E o oposto vale também. Eu quero vender o meu carro. Não preciso me preocupar, começar a procurar mil lugares, enfim, jogar mil anúncios por aí. Deixa na mão da Seminovos, que o portal Seminovos vai vender pra você rapidamente. Porque é a mesma história. Todo mundo vai procurar lá e você vai estar no lugar certo, então, pra vender o seu carro com velocidade, com comodidade, com muita tranquilidade. Então, não perde tempo não. Seminovos.com.br, vou repetir. Seminovos.com.br, o endereço certo pra vender ou pra comprar o seu carro. Pessoal, vamos continuar falando de Atlético, porque esse assunto vai render, viu? Não sei, ô CJ, eu entendo a característica do técnico de querer um volante de mais pegada. O cara, aquele camisa 5 típico, né? O cara que rouba a bola, que dá aquela proteção pra defesa. Um Pierre, vai. Como é que a gente tá falando do Atlético? Lá vai voltar, lá vai voltar em 2003. Não, mas o que eu quero dizer é, onde é que eu quero chegar? Eu tô dando toda essa volta. Você tá vendo o Atlético trazer esses investimentos. Aí eu espero pra volante, né? Uma contratação, um Rafael Carioca, um Edenilson, um cara com um outro calibre. E aí vem o Jair, se eu contou do respeito, sinceramente eu não esperava um reforço desse nível pro Atlético. Tá, mas vamos lá. Quando o torcedor, nós aqui, a gente vai especular qualquer reforço do Atlético, tá se falando muito em volante e zagueiro, né? Já faz algumas semanas e acho que também o próprio presidente, se não me engano, já tinha dado uma declaração de que iria, junto com o Rodrigo Caetano, pensar nessas posições. Mas aí, André, quando a gente olha o ataque, muitas opções com características diferentes. Você tem um Tardelli, que é diferente de um Keno, um Savinho que tá surgindo, um Hulk que chega, que é diferente do Sacha. Então você vê um leque de opções maior, grande, qualitativo e de muita quantidade. Meio campo, também, nós temos aí oito, nove jogadores, de Zaratio, de Alan Franco, Nathan e Johan, que terminou como titular. A molecada, né? O Kaleb. E aí, a gente vem recuando. Os zagueiros e o volante. Pra contratar, o que que pede? Características diferentes. Se tem as características diferentes dos que já estão aí, você vai trazer um jogador pra compor ele, pra ser titular ou pra mudar alguma coisa que o jogador, que o técnico pode fazer durante a partida. Uma característica diferente. Então eu não vejo, de todo errado, uma busca por um volante diferente dos que estão aí. Porque o Alan não é esse volante que morde, que pega, que é esse cão de guarda, que briga, que é uma característica que o Kuka gosta. O Jair pode fazer, mas o Jair passou por muitos problemas físicos e o Jair rende muito pisando na área. É um jogador que chega bem. Por que não pensar por essas, por esse, pra tentar manter esse equilíbrio, ou pelo menos aumentar as opções com características diferentes? Eu não vejo o Edenilson, e qual foi o outro jogador que você... Rafael Carioca. Com as características de ser mordedor, brigador, de ter essa característica diferente dos que lá estão. Então eu acho que é por isso, buscar esse equilíbrio e mudança também do time, assim, da característica do time. Vamos aguardar, mas já aviso que tá repercutindo de uma maneira negativa. Acho que tá bem claro isso nas redes sociais. Se não, a gente vai buscar, assim, quem é o mordedor, quem é o cão de guarda, top de linha. É, não, difícil. Eu tô tentando pensar aqui pra jogar, mas tá difícil. O Inter tem dois que me agradam mais. O do Flamengo foi um questionado, o Ilha Arão, que inclusive foi recuado pra zaga, jogou bem. Mas ficou muito tempo antes do Jesus chegar, muito questionado. O Ilha Arão. Aí o Gerson foi recuado também pra fazer aquela... Ó, dois que me agradam mais. Os dois do Inter. Tanto o Dourado quanto o Lindoso. Pra mim, são mais jogadores que o Jailson. E tem também o Coelhar. Onde é que é o Coelhar, hein? Estava no... Emirados Árabes, eu acho, né? Acho que estava no time do que o Jorge Jesus treinou, né? O Al e Lau, né? É bom, eu gosto. Bom jogador. Palmeiras você tem o Felipe Melo. Mas mais um estrangeiro, né? Que é o cão de guarda. Não sai. Problema número de estrangeiros, André. Exatamente. Ah, bem lembrado. Só tava pensando no jogador. Não entrei nesse mérito, mas que realmente é importante. Ô, Gomi, você acha que... Você tá falando muito isso nos últimos dias. O Cuca vai trazer jogadores que refletem o estilo de jogo dele nas últimas equipes? Então, assim, cabeça de ar ele tende a ter. Ele deve ter ali um estilo parecido mesmo com o do Santos, com os dois pontas sendo protagonistas. Não necessariamente um jogador de mais criação ali no meio campo. Muda alguma coisa na defesa, no miolo de zaga, muda alguma coisa no volante? Você acha que é por aí? Ô, André, um volante com características mais de marcação, eu acredito que vá ser... Com o Alisson da vida. É, que eu acredito que será contratado e chega pra ser titular, independente do nome, né? Aí pode ser que, na prática, não funcione e aí, durante a temporada, ache uma solução que não foi congitada ali a princípio, né? Eu digo uma opção dentro do elenco, né? Alguém que passe a fazer a função, o próprio Alan, o Jair, desempenhe melhor do que a contratação e permaneçam lá. Isso pode acontecer e estamos cansados de exemplos como estes, né? Mas nas demais posições, André, eu acho que o elenco do Atlético, ele é bem servido pro técnico ter alternativos de jogar de diferentes formas, né? É claro que não dá pro técnico... A ideia central, geralmente, é uma, né? Como gosta de atacar, como gosta de defender, né? Por exemplo, o Cuca, na semana que vem, a gente deve trazer, né? Que a gente conseguiu as imagens lá com o pessoal de São Paulo, lá da Banda de São Paulo, um pouco de como era o Santos com o Cuca, né? Ele usa a marcação individual, perseguições mais longas, os jogadores precisam vencer muitos duelos, né? Individualmente, né? Porque a marcação não é por zona, né? Não tende a fechar espaço. A referência dos jogadores não é o espaço, é o adversário. Então, existe, tipo assim, o lateral quebra a linha toda hora. Se, por exemplo, o volante tá marcando o meia e o meia vai pra beirada, o volante vai lá acompanhar ele e abre-se o espaço na zona central, alguém precisa compensar, enfim. Então, eu acho que o elenco é bem servido, mas esse volante mesmo, mais marcador, destruidor, não tem, né?